Dois homens que decidiram pela vida do crime e tiveram um final trágico. Segundo a polícia, os assaltantes roubaram esta caminhonete no Jardim América, em Goiânia, no fim da noite e fugiram. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas contaram à polícia detalhes da abordagem violenta dos criminosos. Estavam na caminhonete o marido, a esposa e os dois filhos, um casal de gêmeos de apenas 10 meses. Para intimidar ainda mais as vítimas, os criminosos faziam ameaças e durante todo o tempo do assalto, colocaram a arma na cabeça dos bebês. Após o roubo, a polícia militar foi acionada pelas vítimas e uma equipe do Giro, com a ajuda do Serviço de Inteligência da PM, encontrou os bandidos na Avenida Leste-Oeste. Iniciou uma perseguição, que só acabou no setor Maria Dilce. Os ladrões abandonaram o veículo e dispararam vários tiros contra os policiais, que revidaram. No confronto, apenas os criminosos foram atingidos e morreram no local. Como eles estavam sem documentos, não foi possível fazer a identificação.